Os anos de 21 e 22 não são anos apenas vizinhos. Eles carregam um encontro muito interessante, porque em 1921 sai o Alma Patrícia, que é a primeira grande ontologia crítica lançada por Câmara Cascudo, que também é o seu primeiro livro quando ele tem apenas 23 anos. Mas porque em 22 saiu outra grande antologia, do ponto de vista histórico, que é a antologia Poetas do Rio Grande do Norte, de Ezequiel Vanderlei. O interessante é que essa antologia, quando é feita, ela reúne 107 poetas, alguns deles até então inéditos na forma de livros, e que ele, quando apronta a antologia, ele vai ao governador Antônio de Souza, que também era escritor, autor de Gizinha, autor de Gente Arrancada, autor de Dois Moluscos, ele vai ao governador e pede que o livro seja publicado sob o patrocínio daquela lei de 1900, proposta pelo então vice-governador, que era o poeta Henrique Castiano, para que se iniciasse aqui, e pioneiro no Brasil inteiro praticamente, do financiamento de livros. E a antologia sai em 1922, está fazendo este ano 100 anos, porque ela foi publicada. Ela foi publicada em março de 1922, portanto está fazendo 100 anos de publicação. Ele reúne 107 autores e ele revela grandes figuras, antologia muito bem cuidada, cada poeta figura, quase que todos, com algumas exceções, o retrato do poeta, padronizado página a página, num papel quase, num papel cochevo, digamos assim, e é aqui que ele lança o poema que seria famosíssimo, o Elogio da Preguiça, de Juvenal Antunes. Antes de publicar em livros, Juvenal Antunes já tinha publicado os dois livros dele, e publica aqui, exatamente, o Elogio da Preguiça. Como são publicados muitos outros autores, revelados alguns deles, e os grandes nomes, como Alta de Souza, Henrique Castiano, Ponciano Barba, enfim, todos os grandes nomes, o próprio Ezequiel, Moisés Césion, enfim, todos os grandes nomes estão aqui reunidos. São 107 autores, numa edição antiga, que está aqui, um exemplar muito bem preservado nos nossos arquivos. É, portanto, um título indispensável para quem queira estudar a manifestação literária, a construção do pensamento literário, e da própria vida literária em Natal e no Rio Grande do Sul.